Maldinha, não se assustem Isto é para queimar-nos uma coisinha que vamos fazer hoje É muito tradicional usar-se na cozinha É uma fantoche Gosto tanto deste brinquedo Vou só aqui reservá-lo Não sei se pelos ingredientes conseguem entender o que é que vamos fazer hoje Mas Uma receita francesa muito tradicional Uma sobremesa Sonho Creme brûlée Pois é, hoje até estou aqui arranjadinha para a ocasião Para fazermos aqui pastelaria Temos que estar à altura, não é? Cabelinho arranjado Uma doma mesmo ali Profissional Isto tem um motivo, esta roupa também É para desmistificar algumas questões sobre a palavra chefe Se vocês não sabem do que eu estou a falar O link vai estar na descrição Mas vamos falar daquilo que interessa Neste vídeo que é fazer a receita Vamos então ver O que é que nos pede aqui na segunda câmara Para pré-aquecer o forro Na 120 graus Calor superior e inferior Ai Jesus Pronto, já está a pré-aquecer Entretanto também já tenho aqui o meu tabuleiro Uma das coisas que eu também vou encher É o meu fervidor com água Então aqui é o caso vamos utilizar Para colocar nas formas Porque o creme brûlée faz-se em banho-maria Portanto eu vou já preparar isso também Máximo Está, está perto do máximo Ok Temos que seguir as regras dos equipamentos Se diz que é o máximo é o máximo Gente, não pode passar Senão Fazer um corte longitudinal de uma vagem de baunilha Tirar o miolo raspar-no E deitando ambos no recipiente mistura Mais uma vez Eu não tenho vagem Mas vamos colocar o nosso aroma à baunilha Com os 250 gramas de leite Gostam da minha vaquinha Olha que coisa mais fofinha Ah, e esta dá o mesmo leite Olha, tem aqui 250 gramas Muito importante Este leite tem que estar à temperatura ambiente E tem que ter o mínimo 3.5 de gordura Está certinho, hein? 150 Tem que ter Vou colocar a vaquinha aqui para o lado Vaquinha, gosto muito de ir Mas agora Gosto de ausentar E vou já colocar também A colherzinha de chá De baunilha Vamos continuar E agora vamos aquecer até aos 100 graus 5 minutos Felicidade 1 2 1 Ah, que bonitinho Transvaso o leite para a unilha Depois do recipiente E deixa por ar Limpo muito bem o recipiente Mistura Deito 5 gemas do Classe M No recipiente Ok, vamos lavar E depois já vamos ver Ora bem Já lavamos O recipiente Para meter agora As 5 gemas Como anda aceita 5 gemas Também Ema E a seguir 70 gramas de açúcar Impalpável Ok Estamos agora a 1 minuto Na velocidade 3 Muito bem E agora vamos colocar Um acessório novo Que vocês ainda não viram A ser utilizado E também não dá para mostrar Para dentro da máquina Mas isto vai misturar As natas Que nós vamos pôr a seguir É um acessório batedor Vamos lá Ele é colocado E agora até vou levantar A câmera para aqui Encaixa Assim E ele vai girar Com as lâminas Portanto ele nunca vai tocar Nas lâminas Porque ele prende Para mim ele vai tocar assim Ok E agora vamos deitar 250 natas Cá está E agora vou citar De 4 30 segundos Vamos lá Adicione Leite morno Sem a vagem de baunilha Mal está aí em casa Que utilizou E está a fazer receita Em simultâneo E utilizou Vagem de baunilha É só tirar Como eu vos disse A casquita E está tudo bem Eu vou misturar Agora o leite Acho que é suposto Aqueceu aos 100 graus Que é para ele E agora vá 40 segundos Velocidade 3 Está tudo muito rápido E agora sim É verter para as forminhas Ele já está Com uma cor Creme brulee Ora bem Isto rendeu-me 600 mililitros Vamos dividir Em forminhas Maltinha Uma coisa Esta receita Manda a fazer Em 7 formas Costais 10 a 12 Diâmetro E 4 de altura Eu não sei Quanto é que estas têm Mas isto são Formas que eu costumo Utilizar para os meus Creme brulee E eu achei Que o que me deu Desta receita Com 600 mililitros Que era melhor Distribuir por 4 formas E então deu Mais ou menos Deu mais ou menos Não Deu 150 A cada um E assim ficou Agora vai ao forno Vamos ferver aqui a água Que é para depois Colocar o banho-maria E cozinhar durante uma hora Vamos ver Então Só confirmar Coloco no tabuleiro Ir ao forno E veta a água quente No tabuleiro Até as forminhas Ficarem dentro da água 3 quartos Deixa a pasta Colhar no forno Durante uma hora Relembro 120 graus Depois é só retirar as forminhas Deixar arrefecer o creme Assim que arrefecer Vamos usar este menino Com açúcar mascavado Mas depois já falamos melhor Vou pôr isto no forno Até já Maltinha Sai daí Ai maltinha Aqui está Com os nossos cremezinhos Brolê Temos que deixar Que eles arrefeçam Que é para colocar O açúcar por cima Que é para ver Se ele não Se ele não derrete Antes de o queimar Nos cunhos Mas olhem para lá Ó Olha daqui a bocadinho Estão lindos Está maravilhoso Aqui em um bocado Já vamos encher aqui Com açúcar de marrara Queimar E já voltamos então Para ver o resultado Em NG Ora muito bem Eu já estive aqui A fazer umas experiências Eles já arrefeceram Ainda não está aquela crocância Porque eu também não meti Aquela camada de açúcar Nem deixei enderecer Mas vocês podem ver Aqui um bocadinho Hummm Maravilhoso Eu vou fazer aqui mais um Que é para vocês verem Vou pegar aqui Uma boa quantidade de açúcar Eu para mim Um creme brolê Tem que ser Coberto de açúcar E temos que ser bastante rápidos Para queimar E com muito cuidado Está aqui muito açúcar E pode-vos acontecer Como me aconteceu há bocadinho Que é arderem com a vossa mão E não é boa ideia Fica assim Olha a diferença Depois é só esperar Que ele forme assim A casquinha crocante Fecha a arrefecer um bocadinho Podem pôr até no congelador Facilita E assim que solidificar Eu vou ficar ainda com este E vejo-vos no próximo vídeo Crocante Ai já agora Não se esquece de meter E aí E aí E aí E aí E aí